Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes. Vamos agora para os nossos conselhos semanais, semana do dia 5 ao dia 11 de fevereiro de 2018. Vamos falar agora com o signo de leão, sol, lua ou ascendente em leão. Vamos ver aqui o que a semana trará para vocês e qual a mensagem do tarot aí para leão. Não esqueçam de deixar o seu like, tá pessoal? E também se vocês gostarem desse vídeo, compartilhe e faça parte aí dos 100 mil inscritos no canal Império do Tarot. Então estamos aí com o projeto, né? Hashtag eu faço parte dos 100 mil inscritos. É isso aí, aproveito para deixar minha gratidão, meu amor, meu carinho, meu super abraço para todos vocês. Vamos lá? Que eu seja a portadora aí de excelentes notícias. Viu, leãozitos? Um beijo para minha irmã Sinara. Leonina. Leonina brava, nossa senhora. Ai de mim se eu não obedecer ela. Ela é mais nova que eu quatro anos, mas ai de mim se eu não obedecer ela, viu? Vamos lá, energia da semana. Desafios. E qual o resultado positivo aí para leão? Energia da semana de vocês, olha aí. Três de espadas. O que é que está chateando vocês, hein, leãozinhos? O que é que está muito aí na cabeça de vocês, trazendo dor? Hum, trazendo dor, trazendo aí alguma situação que vai deixar vocês aí magoadinhos, né? Ou pode ser alguma coisa aí que vocês estão trazendo da semana, né? Ou aí do seu próprio passado. Ou pode ser algo que vai acontecer aí essa semana. Não é uma carta muito fácil aí de se vivenciar não, viu, leão? Mas eu acho que assim, tudo tem um porquê e tudo, né? De tudo a gente extrai aí algum aprendizado, tá? Então é o seguinte, essa carta ela fala de algumas situações aí, principalmente, né? Na mente de vocês, trazendo dor, pensamentos. Pode falar de vocês muito ligados, né? A pensamentos negativos, tá? Coisas aí incomodando vocês, né? Pode falar de ciúme, tá? E leão é bem ciumento, né? E pode falar também aí de situações de traumas, né? Onde vocês estejam aí guardando dor por algum trauma que vocês passaram na vida, né? Ou passaram recentemente. Então, quando essa carta surge, ela fala o seguinte, é momento de resolver essa situação. Se isso aqui surge, é porque é aí o momento certo, né? De resolver uma situação que tá trazendo dor pra vocês, ok? Tome muito cuidado, né? Com impulsividade pra vocês não terem aí atitudes, né? Injustas, tá? Atitudes injustas, atitudes erradas. Muitas vezes, essa carta, as coisas só acontecem na nossa mente, né? Não tá acontecendo de verdade. Tá muito lá na nossa mente. E aí a gente vai, puff, toma uma atitude injusta, uma atitude errada, né? E aí sim o trem pode ficar esquisito, viu, leão? Então, vamos tomar cuidado aí com o coração, tá? Se for aí, né, traumas, dores, medos, alguma situação aí essa semana vai trabalhar na vida de vocês, né? Pra trazer aí a mudança, a transmutação disso, tá? Desafios de vocês. Olha só, o mago. Então, queridos, a carta do mago, ela fala o seguinte, né? Ela nos dá aqui o poder dos quatro elementos, tá? Então, ele tem aqui o poder dos quatro elementos, né? Ele tem a intuição, ele tem a força, ele tem a sabedoria, ele tem o conhecimento, ele tem o poder de transmutar as situações e tem o poder de começar coisas novas ou recomeçar, tá? Como ele veio aqui como desafio pra vocês, então é vocês não sabendo usar o potencial que vocês têm, né? Então, vocês estão aí com muito nas mãos, estão com tudo nas mãos de vocês pra começarem um novo tempo, pra terem aí, né, recomeço, iniciar coisas novas, transmutar as situações, mudar as situações, usar a força de vocês, usar até a magia que existe aí, né, em leão, a força, né, aquela intensidade e tal, vocês não estão usando, né? E vocês, de repente, estão aí perdendo oportunidades, tá? E essa semana fala muito disso, exatamente por isso, por não querer usar a força que vocês têm, tá? Então, é uma semana pra vocês transmutarem isso aqui, né? Iniciar em algo novo, ou seja, deixar pra trás aí o que tá te ferindo, né, o que tá te machucando. Purificar a situação e transmutar, ok? É, não negligenciem a força de vocês essa semana, tá? Principalmente para recomeçar. Resultado positivo, olha aí. Nove de espadas. Vocês estão aí muito preocupados, né, leão? Muito ansiosos, muito preocupados. Alguns pegou aqui sofrendo, se sentindo culpados, tá? De repente aí até não conseguindo dormir, né? Mas essa carta aqui, ela fala o seguinte, ela fala de libertação de padrões e medos antigos. Então, realmente é uma semana pra vocês usarem a força de vocês transmutarem as situações, pra vocês se libertarem de coisas que trazem sofrimento, né? E principalmente aí de medos antigos, de traumas antigos, de dores antigas, né? É, sair aí de um ciclo repetitivo, tá? Formas de pensamento negativa, né? Que te atrapalha, que te paralisa. E de círculos viciosos também, né? Então, o que é um círculo vicioso? É você repetir sempre a mesma coisa, né? Então, você observa, você sempre se relaciona, de repente, com pessoas do mesmo jeito, né? Ou são pessoas aí que já são, né? Já tem outro relacionamento, pessoas casadas. Ou você sempre faz a mesma coisa, né? Ou você sempre comete o mesmo erro. Então, é uma semana pra vocês se libertarem disso, ok? Também pra fazer aí uma revisão nos sentimentos de vocês. Então, não bloqueiem essa força do mago, porque ela é muito poderosa, tá? Muito, muito, muito poderosa. Vocês têm nas mãos de vocês e na vida de vocês o que vocês precisam aí essa semana pra reverter todo esse processo aqui, tá bom, Leão? Beijo grande no coração de vocês e até a próxima.